Oi gente, tudo bom? Se você está chegando agora no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e se você já foi inscrito aqui no canal, ativa o sininho também para receber notificações dos novos vídeos que saírem por aqui. Vocês devem ter percebido que o tema do vídeo de hoje é Soberania de Deus vs Responsabilidade Humana. Esse é um tema muito polêmico que várias pessoas já discutiram, já debateiram, já escreveram vídeos a respeito e justamente por isso eu já adianto que a minha missão aqui não é dar uma resposta definitiva até porque eu não conseguiria, não é mesmo? Se alguns dos mitodemus não conseguisse dar uma resposta definitiva, não é mando o sininho que vai conseguir. Mas eu convido você a pensar um pouco sobre esse assunto agora. Por que esse tema gera tanta confusão? Porque na Bíblia nós encontramos evidências das duas coisas. O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E ao mesmo tempo temos versículos como Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é compreensível que haja algum tipo de polêmica em relação a isso. Não há dúvida de que estamos diante de um paradoxo. De acordo com a nossa lógica. Nós admitamos que a Bíblia é infalível. A própria palavra de Deus. E portanto não pode se contradizer, certo? Então se ela traz duas verdades que aparentemente não se harmonizam de acordo com a nossa lógica. O que é que está errado? A Bíblia ou o nosso tipo de raciocínio? Eu acho que nós podemos resumir a situação deste jeito. Deus é soberano, rei sobretudo e já determinou como tudo vai acontecer em seus minúsculos e microscópicos detalhes. E dentro de todos os seus planos que jamais podem ser frustrados, eles seriam as nossas escolhas, as nossas responsabilidades, as nossas orações. Não tem como separar, sabe? É como se as duas coisas estivessem tricadas assim, feito um tecido, feito um filamento de DNA. Que analogia foi essa? A coisa toda pode parecer estranha na teoria, mas na prática nós sabemos lidar com ela muito bem. Sabemos que precisamos tomar uma decisão, mas oramos para que Deus nos guie nessa decisão. Sabemos que precisamos orar pelos nossos pedidos, mas ao final pedimos para que Deus faça a sua vontade. Sabemos que precisamos estudar para passar em um concurso, mas temos convicção de que o Senhor está no controle. E um alerta em relação a isso é que jamais podemos priorizar um aspecto em detrimento do outro. Ou quem sabe negar um ou outro para que o raciocínio faça sentido de acordo com a nossa lógica. As duas verdades estão claramente na mídia e devemos acreditar e confiar que embora não faça sentido para nós, é assim que as coisas funcionam. É assim que o Senhor determinou tudo. Eu vejo assim que Deus é tão soberano, tão grande, tão maravilhoso. E mesmo assim Ele usa as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas orações para fazer seus planos se realizarem. Nós, em nossa humanidade, em nosso pecado, em nossa perfeição, fomos escolhidos para fazer parte da realização dos planos de Deus. E isso é uma coisa grandiosa demais, é uma coisa maravilhosa demais para tentarmos entender pela nossa simples lógica. E aí, gostou desse vídeo mais profundo e teológico? Eu espero que sim, porque a partir de hoje nós começamos com vídeos sobre teologia aqui no canal. Desde já eu já adianto que eu não sou formada em teologia, mas eu me interesso muito por esse assunto e eu acho que é um assunto de extrema relevância na Igreja de Cristo. Não é coisa só de pastor, não é coisa só de seminarista. Teologia deve ser algo estudado por todos nós, pois tem a ver com o Deus que nós servimos. E quando conhecemos melhor esse Deus, nós podemos servi-lo melhor. E podemos ter uma vida cristã mais livre, mais completa e mais sábia. E muito em breve iniciaremos uma série sobre calvinismo aqui no canal. Vamos escorrer sobre 5 pontos nessa teoria tão maravilhosa e eu espero encontrar todos vocês por aqui para aprendermos juntos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo sobre um assunto tão importante para a nossa vida cristã. Um assunto que muitas vezes nós nem paramos muito para pensar, mas que tem influências diretas na nossa vida cristã. Se tiver gostado do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha em todo canto. Deixe um comentário também para eu saber o que é que você acha sobre esse assunto e vamos continuar aprendendo juntos aqui no canal. Eu convido vocês a me seguir no Instagram, no Twitter e no Snapchat. Eu sou Manuzinha em todas essas redes e eu sou a Manuzinha no Facebook. Curta uma página do canal para não perder nada que acontece por aqui. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo gigantesco e até semana que vem. Tchauzinho!